Oi, gente! Então, eu vou fazer um vídeo de como eu quero fazer numa prancha. Ai, que gostem muito daqui de café. Você pode pegar o pó de café que já usaram, colocar água, colocar... Uma pequena. E eu vou pegar uma ficarazinha pra fazer café. E vai falar alguma pessoa que gosta de café com seu pai. Certo? Porque com os pais, a parte dele vai ficar muito grande. E agora, se eu pegar um pouco de água, isso tá em qualquer amor. Gente, não lhe apelido. Coloca água e você vai ficar amassando pra ali descendo o café. Isso vai ficar muito gelado porque a água dá assim, então ela tá gelada. Então, mas tá descendo ali, focinho. Então, vai ficar assim, ó. E aí, a gente já fez. É, igual café mesmo. Igual café mesmo, tá gelado pra caramba. Então, continuando. Eu vou mexer aqui pra ele sair. Então, a gente vai fazer o vídeo, enquanto ele der. Depois, a gente vai fazer o seu vídeo mostrando como é que ficou. E aí, oi, oi oi. E aí, oi já, oi. E aí, oi, ou aqui tem oi. E aí, oi. Oi oi, oi.